Enquanto o mundo assiste perplexo o avanço da pandemia, enquanto as pessoas choram a morte das pessoas que amam, enquanto pais e mães sofrem a preocupação diária de terem seus filhos profissionais da saúde trabalhando nos hospitais pelo mundo afora com um grande índice de pessoas infectadas, enquanto o nosso povo sofre pela falta de uma renda básica que tira da casa das pessoas o alimento básico para sobrevivermos nesse momento, enquanto todos buscam encontrar a força, o equilíbrio, a postura necessária para enfrentarmos a pandemia, um único líder mundial assume uma postura genocida e criminosa. Desdenha da doença, desdenha da vida do seu próprio povo, estimula as pessoas a que não cumpram as orientações e recomendações da Organização Mundial da Saúde, dos médicos, dos especialistas, dos cientistas. Um presidente da república que sem nenhuma necessidade, nesse domingo de manhã sai às ruas, visita padarias, mini-mercados, feiras, diz para as pessoas, não sejam moleques, enfrente a pandemia como homem, afinal de contas, todos vamos morrer um dia. Nós estamos diante de uma situação histórica, de proporções inimagináveis. Infelizmente, temos à frente do Palácio do Planalto um criminoso, genocida, irresponsável, que será julgado pela história, que responderá pelos seus crimes. Mas o Brasil não pode esperar, porque esta responsabilidade é nossa neste momento, impedir que esta loucura insana provoque a morte de milhares de pessoas. Muito mais, muito mais do que poderia ser se nós tivéssemos adotado, desde o início, as posturas corretas que ele impede que o Brasil põe em prática. Bolsonaro passou de todos os limites e nós precisamos enfrentá-lo e dizer de uma vez por todas, basta! Se as autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, se omitem e se calam, nós não podemos repetir essa postura, porque a omissão será lida pela história como covardia e nós não podemos permitir essa falha histórica neste momento tão importante para a vida do nosso país. É hora de dizer fora Bolsonaro! É hora de dizer fora Bolsonaro já! Porque o Brasil não terá nenhuma condição de enfrentar essa pandemia tendo Bolsonaro à frente da Presidência da República. E aí Obrigado.